FALÔ GAUXADA AMIGA No domingo, aí o grande encontro de gaiteiros, tá certo? Eu vou e você vai e a gente se vê. Vem a saborear, são muitas delícias, vão te conquistar, o melhor atendimento, venha comprovar. Ah, 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 ah. Boa noite, gaúchos e gaúchas de todas as querências. Retornando por aqui com o nosso programa, semana passada tivemos aí uma semana de férias. O pessoal aqui estava mexendo na nossa, no nosso, tudo aqui por dentro e as outras programações aí. Nós deixaram fora do ar, mas não vale ser nada. Hoje nós recuperamos o tempo perdido. Hoje é nossa participação aqui com a Letícia Oliveira Gaiteira. Grande gaiteira aqui do nosso pinhão. É muito boa noite, Letícia. Satisfação recebê-lo mais uma vez no nosso programa. Muito boa noite a todos, né? Eu que agradeço, eu ajudo. Um grande, uma grande satisfação hoje estar aqui novamente, né? Uma grande satisfação mesmo, né? Animando mais um programa. E já que tá falando em animando, meia tá ligado e tem pra não ver como é que fica. Então começamos por lá. Começar com uma rancheirinha conhecida lá do Tio Willi, a oito baixo. Essa é boa. E já que tá ligado e tem pra não ver como é que fica. Amém. 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 de julho completou um ano como não tivemos o programa semana passada, então estamos homenageando aí com um ano de existência também meu sobrinho lá por Guarapava, o Matheus hoje, de aniversário e esse parabéns vai também pra Gaiteira que semana e sábado tivemos a festinha dos 15 anos dela lá no CTG baita festa um povo alegre, animado o parabéns aí vai pro programa, pro Matheus pra você e os demais os demais que tiveram de aniversário hoje algum que inclusive quiser mandar um recadinho, todo aniversário manda um oi aí pra nós, pregamos o olho e fogo isso mesmo, vamos ouvir mais um então mas vamos lá então Moça Maria a Zé está muito boa, a Zé está é linda eu ensinei o meu cavalo preto e fui saindo de manhã bem cedo assumi aí pro meu cachorro velho que ao meu lado nunca tive medo passou nozeiro e puxo na garupa rede as curtas e enfermei nos dedos o meu destino já estava marcado uma grande festa lá nos árvoreiros eu vi de longe de fumaça no mato cheiro de carne no braseiro assando arranhei e me abaixou o velho subi o barranco e parei olhando sou devota e meu chapéu tirei e com respeito fui me retirando eu amarrei o cavalo na sombra cachorro velho lá ficou cuidando e com respeito fui me retirando eu moro na sombra Moça Maria, filha do festeiro Deu no leilão seu lençol bordado Nosso dinheiro mandei pra ela Me agradeceu e dou pro meu lado Toque um shot e disse pro gaiteiro Sou resolvido e não sou assustado Dancei com a moça e naquela festa Nosso caminho já ficou traçado De madrugada o cachorro acuou Fim da festa ele já pressentia Falei pra moça encostada em meu peito A despedida é por poucos dias Eu vou-me embora com muita esperança E o coração cheio de alegria Vou escrever na porta do meu rancho Já tenho dona e a moça Maria Eu vou-me embora com muita esperança A Azulha ali Vai um mate Enquanto isso nós vamos uma proseada aqui agora Então nós temos Nossos parceiros da E a Restaurante Avenida Que sempre tá Nós dando um gostado aqui Também o nosso amigo Brizola A Azulha Brizola E temos um rodeiaço lá por Guarapava Esses dias CTG Chaleira Preta Dia 20, 21 e 22 de setembro Dia 21 teremos um festival Canta Gaúcho E dia 22 um encontro de gaiteiros aí Eu queria ter Companheirada né Queria ter assistido por lá E a premiação do rodeio em geral Mais de 50 mil reais em prêmios Então é Companheirada aí que gosta do rodeio CTG Chaleira Preta Com essa grande promoção Temos aqui uma plateia Que tá nos assistindo hoje aqui Aí Luiz Como é que é o nome da outra prendinha lá Ah minha amiga Milena Milena O pai da O pai da Letícia e seu Gerson Esse outro indivíduo Não me esqueci do nome dele Cleverson Isso é Esse indivíduo Nós vamos bater um papo com ele agora Nessa voada Ele faz parte da PAI Comando da PAI de Pinheiro E eles tem uma promoção Chega pra cá Fica à vontade Ocupa esse lugar aí Muito boa noite Satisfação Recebê-lo aqui Fica à vontade Pra nós contar Qual é a promoção de vocês lá Boa noite Boa noite Letícia Parabéns pelo programa Olha Chegar num programa animado Como esse assim É bom demais Que beleza E ainda mais uma jovem Gaiteira Mantendo viva Essa tradição Do Rio Grande A tradição da gaita A tradição da lucha E aqui do Pinhão Acho que é um dos municípios Mais gaúchos do Paraná Pois com certeza Antigo O povo gosta E gostaria de agradecer Ajuda-se essa oportunidade De estar aqui hoje Falando um pouquinho Em nome da PAI Nessa semana Que é tão importante Para a nossa comunidade Aqui de Pinhão Como do Brasil inteiro Em que nós estamos aí Entrando na semana nacional Da pessoa com deficiência Intelectual E múltipla A partir da semana que vem E nós temos uma programação Aqui no Pinhão Então dia 21 Agora na quarta-feira que vem Nós temos uma abertura oficial Lá na PAI Na quinta e sexta-feira Teremos atividades com os alunos De recriação A ida a uma pizzaria E na segunda-feira Sábado e domingo Teremos programação Na segunda-feira A gente vai ter um almoço Para os pais E também com apresentações locais Inclusive a CHT Se estiver disponível Se quiser comparecer conosco Lá com pessoas da comunidade Para fazer esse momento ali Da cultura Da recriação Junto aos nossos alunos Aos nossos pais Na quinta-feira Na segunda-feira Esse aqui Seria dia Na segunda-feira Seria dia 20 Deixa eu lembrar Que eu vou ver por quê Vamos passar os dias No dia 26 No dia 26 É ser um almoço Para a família Vai ter um voluntariado Vai ter apresentações artísticas Lá para os pais Para os alunos E na quarta-feira Nós temos uma tradicional festa Fantasia Que é feita para os alunos Da nossa APAE E das APAES regional Isso seria dia 28 Isso, dia 28 Então essa programação Para a Semana Nacional Da Deficiência Que vem A APAE do Brasil Vem há 70 anos E lutando Pela inclusão Pelo respeito E pelo resgate Dos direitos Da pessoa com deficiência No Brasil inteiro E nós aqui no Pinhão Não poderíamos deixar De também estar participando Todos os anos E também levando Para a comunidade Essa discussão Da necessidade Do respeito E principalmente A busca Que você fala muito hoje Da equidade Ou seja Das mesmas condições Para as pessoas Para que elas possam Dentro das suas limitações Dentro das suas capacidades Também está se desenvolvendo E está sendo Uma pessoa produtiva Na comunidade Então a gente está aí Uma semana inteira De atividades E como você falou Um convite mais que especial Que eu gostaria de fazer Daí já vem para o mês que vem Daí vai ter um jantar O nosso oitavo jantar Da Pai de Pinhão É um jantar lá Na igreja matriz Que vai ter música ao vivo Vai ter bailão Depois do jantar Então dia 14 de setembro Também a gente está Convidando o povo 14 de setembro Isto Dia 14 de setembro Então a gente está Reservando mesas E vendendo as mesas Depois eu vou Vou pegar bem essa data Bem certinho Para a gente estar mais Anunciar mais vezes Durante os outros Até a data Seria Teremos um mês E pouco ainda Isso Teremos um mês E as nossas Outros jantares Cada ano Tem crescido mais A comunidade tem abraçado Graças a Deus E a gente tem buscado Fazer uma Uma gestão ali Com a diretoria Muito transparente E as pessoas Têm buscado E ajudado muito A Pai de Pinhão Sabendo que tudo Que a gente consegue Arrecadar Que a gente consegue receber Vai em prol Do nosso aluno Do nosso usuário Das famílias Então a gente tem conseguido Fazer um trabalho Muito bom E com a participação De pessoas da comunidade Como vocês Esse convite A gente pode participar Num programa aqui O canal já estiver No passado Lá na semana A gente tem conversando Com eles Teve na rádio Então podendo divulgar Levantar essa bandeira Da pessoa com deficiência Para a comunidade nossa Vamos ouvir uma música Daqui a pouco Nós produzimos mais Essa menina tocando Podemos escutar A noite inteira E parabéns mesmo Olha Talento E parabéns Sim, muito obrigado Eu que te devo Parabéns Por essas lindas atitudes Que vocês têm Com as pessoas As pessoas que têm Dificuldade E precisam É uma grande atitude Vamos tocar agora Se eu juro Uma valsinha Para lembrar O tempo passado Como é triste Viver tão sozinho Eu não sei De onde vem Tanta dor Quem não sofre E não sabe O que sente Coração sozinho Chorando de amor Como eu era feliz Em teus braços Todo amor que eu tinha Eu te dei Como um sonho Que te trouxe a mim De mim te levou E sozinho eu fiquei Hoje eu canto Pra esquecer A ingrata Que me faz sofrer Hoje eu canto Pra esquecer A ingrata Que me faz sofrer Já implorei tantas vezes A Deus Até mesmo Pedi pra morrer O que será Que eu fiz Neste mundo Que até mesmo A morte Não quis vir me ver Já morei Em tantas terras distantes Procurando Este amor Esquecer Não há nada Que apague Esta ingrata Que tanto Maltrata Meu pobre viver Hoje eu canto Pra esquecer A ingrata Que me faz sofrer Hoje eu canto Pra esquecer A ingrata Que me faz sofrer A ingrata A ingrata A ingrata Boa noite Boa noite Estou assistindo Que tal A Denise Tukzinski A Jusimara De Fátima A Dona Irene Pacheco A Silmara Rivas Siqueira Silmara é a patroa Lá do CTG Xaleira preta O Daniel Proença Boa noite Júlio do Forte Abraço Parece que ele falou Que o Joaquim Vai estar de aniversário Amanhã Parabéns pro Joaquim Então Grande gaiteiro Joaquim Grande pequeno gaiteiro Ah sim É O Ido Alves Está assistindo Mas que tal André Ferreira Aqui agora Achei aqui Daniel Proença Amanhã Vai estar de aniversário Cinco anos Que tal Parabéns Então pro Joaquim Geraldo Domingos Amanhã Minha irmã Está de aniversário Lá em Guarapava Nisseia Parabéns pro Nisseia Esse aniversário antes Mas que tal Domingos Almeida A Rubia Nara O João Maria Cesário Pessoal E nós acompanhando Com força Afonso Amaral Rosimere Nunes Minha amiga Lá de Rio Bonito do Iguaçu A Sandra Aparecida Preza O Pata É Boa noite Agilo Parabéns pelo programa Estão assistindo Estamos acompanhando Com a família Tomando um amargo Que tal Rosimere Boa noite Essa valsa Me faz lembrar Dos 15 anos Que não volta mais E faz tempo Né Rosimere A Manaísa Lá pelo Cantabala Cantagalo O Dirceu Freitas Que tal O Vilcinho Sã Vilcinho Que vai estar tocando Um evento Ali no CTG Dia 24 Uma promoção Do Marcelo Negão É Vamos mandar um abraço Aqui também Pro pessoal Que Outra meia Lá se achamos Pros mercados E o povo Cerca a gente Eu lhe assisto Lá em tal lugar E coisa E tal Lá de todos os santos O Carlos Barulho A Maria José Silvério Os filhos Carlos Edemir E a Mariana Um abraço Pessoal E se achamos Esses dias Com eles ali No mercado E você Que Nós assiste Cada vez que você Encontrar um conhecido Um parente Se souber que ele tem A internet Lá na casa Passe pra ele Ensine ele Às vezes ele não sabe Da nossa programação Quem gosta De um programa Gauchesco Assim Nesse jeitão Nesse trote seco Assim Como diziam os antigos Meio arroz com casca Passe pra eles Lá Pra eles Nós acompanharem De vez em quando E o pessoal Todo do interior Que Esses dias Estive no Rodeio Lá no CTG Unigaúcha Um grande rodeio Lá do Pessoal Dos Machoski Muita gente Veio conversar Comigo Eu lhe assisto Aqui Eu lhe assisto Assisto Às vezes pelo Youtube Obrigado Esse pessoal Que nos acompanha Sempre Eu acho que agora Há pouco Eu cometi um erro Falei no pessoal Aqui Não falei no seu pai Obrigado Meu amigo Gerson Comecei a falar Ali Falei no No menino Da pai Aqui Acabei esquecendo O nosso Veio trazer A prenda Pra dar um gaitá Abraço Gerson Me perdoe Foi 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 sem querer Mas então Vamos saber Mais alguma coisa Então Da promoção Lá Então Uma janta Dia 14 de setembro Isso Vai ser O nosso oitavo Jantar É um jantar dançante Vai ser lá no salão da matriz Animado por quem Espírito Santo Então vai ter o Johnny Eric Que o pessoal vai tocar durante o jantar Vai animar o jantar E também durante o jantar E depois do jantar Vai ter um bailão com os manos Então eles vão estar tocando durante o jantar E logo após Um bailão até a madrugada O pessoal depois que comer Permanecer por lá E aproveitar a festa Onde é que a gente consegue Os ingressos Através Ali da APAI De todos os funcionários da APAI Ou na Secretaria da APAI Então Ao custo hoje de 70 reais É um jantar feito pelo Davi O Davi cozinha muito bem As outras jantares dele Foi maravilhoso O pessoal elogiou muito E ele vai fazer novamente pra nós A comida esse ano Então Um carnápio Também com várias saladas Carne de gado assada De porco De frango Vai ter também Pra quem é vegetariano Vai ter uma massa lá também Sem carne Que é o rondel Vegetariano E entre outras coisas Que ele vai ter ali durante o jantar O ano passado Já teve Esse ano também Vai ter um binguinho ali Pro pessoal que já compra A mesa O seu ingresso Já vai ter ali Uma cartelinha de bingo Que vai receber na chegada Pra concorrer a alguns prêmios lá Que vai ser um sorteio rápido Que o pessoal quer jantar Escutar música Mas também levar Um prêmio Uma prenda pra casa lá E o ano passado Nós tínhamos em torno De 750 pessoas Participando do evento Esperamos chegar a esse número Ou talvez Até um pouco mais Que são pessoas Que abraçam a causa Da APAI Da pessoa com deficiência E nos ajudam sempre Então a gente Só tem a agradecer A gente ganha muitas doações Pro jantar Tanto em dinheiro Quanto doações materiais E também de serviço Que as pessoas Se oferecem lá E a gente tem conseguido Melhorar a APAI Cada dia mais Então quem passa lá Pela APAI Veio que a gente tem feito Diferente lá Pra melhorar O atendimento Pros nossos alunos Que são os principais Eu até tive a oportunidade De estar duas vezes Por lá Essa semana passada Que tivemos A gente vê assim Algumas outras vezes Que a gente teve por lá Assim Hoje o grande número De pessoas lá dentro Que todos colaborando Teve o movimento lá E a organização Assim E está de parabéns Você No comando A gente tem buscado Sempre trazer a comunidade Porque a APAI Acho que é da comunidade Precisa da comunidade E é da comunidade E é um serviço Que nós prestamos ali Para a comunidade Enquanto nós estamos lá Nesse momento Mas está bom Fique à vontade Pode ficar por aí Eu quero escutar Mais as músicas Então pode ficar à vontade E participe Do restante do programa Nós temos aí Uns eventos Pelo CTG Dia 24 Temos o baile Dom Marcelo Negrão É um baile Uma promoção dele Aqui os epilam O ingresso E temos dia 6 de setembro Um baile Com a banda Danube Azul Uma das melhores bandas Que eu conheço Eu tive recente Um baile deles aí É Ingresso Antecipado Já nos pontos De venda Já disponível A 30 pila Na hora lá Nós vamos ver Como é que fica Mas na agora Antecipado Trintão Então Todo mundo convidado Deixa eu ver O que eu tenho Mais por aqui É Ah tem um curso De dança Curso de dança Aí dia Começa Dia 17 De setembro Então você que Está meio rango lá Não está se entendendo Com a prenda Lá para dançar Vamos lá Que nós Deixamos Deixamos Como um paneheiro Fica pisando Mildinho Precisando Quando começa a ajuda Lá Temos que 17 de setembro Dança de ficar petiço E a previsão De encerramento Mais ou menos 16 de novembro Então Pessoal Aí são Aproximadamente 10 10 aulas Serão as aulas Sempre nas terças Feiras Então Mas a gente já Nessa outra semana Já veio material aí Para a gente divulgar Bem certinho Então Quem tem interesse Que já vá procurando A gente Anote um número Para falar comigo 999 10 7892 Vamos ouvir mais uma música E o negócio Está meio 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 Pofinho Já dando É Vamos lá Uma paixão Ingrata Eu sempre Eu via falar em paixão Pensei até que ela não existisse Imaginava na minha opinião Que fosse apenas mais uma tolice Pensei que fosse uma brincadeira Falei até que pagava pra ver Me convenci que a paixão existia Naquele dia em que encontrei você Agora eu sei que a paixão existe na realidade Porque na verdade hoje sou um homem muito apaixonado Paixão ingrata que eu choro e reclamo Pois quem tanto amo não vive ao meu lado Paixão ingrata que eu choro e reclamo Pois quem tanto amo não vive ao meu lado Fiquei sentindo algo difícil Diferente Daquele dia em que encontrei contigo Coisas que brotam na alma da gente Escrevendo dizer não consigo É um sentimento mais puro e sublime Está na pele, no gesto e no olhar Se é verdade que amar não é crime Nós somos livres para nos amar Agora eu sei que a paixão existe na realidade Porque na verdade hoje sou um homem muito apaixonado Paixão ingrata que eu choro e reclamo Pois quem tanto amo não vive ao meu lado Pois quem tanto amo não vive ao meu lado Pois quem tanto amo não vive ao meu lado Se é verdade que eu louco É um sentimento mais puro e reclamo 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 Vamos ver quem está mais na prosa aqui, a mana Elisete lá por Guarapuava, o Darcy, o Darcy Jokoski, a minha comadre Maria de Lourdes Ferreira Oliveira, João Carlos Chikoski, chama meu amigo Vilsinho Sam para cantar umas modas para nós aí, já teve por aqui esses tempinhos, o nosso amigo Anderson Westenberg, sempre presente na nossa programação, a Neuza Clemente Covalhoque, vamos falar mais uma vez dos nossos parceiros aí então, o Restaurante Avenida, ali chegando na Praça da Arci Bruline, chega lá um ambiente muito bom, comida boa, cara alegre sempre, mas que maravilha, você quer uma marmitinha, pode ser uma de salado, pode ser do jeito que você quiser, se você quiser montar, você monta, se você não, você já pega pronta ali, e é desse jeito, então o Restaurante Avenida, no final da Trifão, anda-se encostadinho com a Praça da Arci Bruline, e nosso amigo Brizola, Brizola é aquele que você chega lá, tem do piso ao teto e da cor que você quiser, e o negócio é rapidão, o Brizola não tem muito de ficar enrolando, e quando você chegar na casa, está lá tudo descarregado, tudo certinho, tudo em ordem, então o companheiro Brizola, aquele abraço, e o pessoal lá do CTG Chaleira Preta, com essa grande promoção, dia 20, 21 e 22 de setembro, dia 21 o festival canta, hoje dia 22 o Encontro de Gaiteiro, esse Encontro de Gaiteiro promete, eu acho que vai dar quase 500 gaiteiros, Nossa, que barbaridade, mas, quero agradecer você de ter, e sempre que está disponível o nosso programa aí, para você vir divulgar seus trabalhos lá, suas promoções da PAI, e semana que vem, se quiser vir de novo bater papo, e estamos aguardando você por aí. Agradeço, por poder participar de um programa animado como esse, com o Gaite ao vivo, uma música de qualidade, aí, olha, chimarrão do bom, né? É, é verdade. Eu que agradeço muito a oportunidade, né, e desejo aí cada vez mais sucesso, né, e hoje a internet está para o mundo, né, para o interior, não é só na cidade da parte, né, então, como falou no começo, eu também volto falar aqui, vamos lá, pessoal, vamos divulgar e vamos aumentar cada vez mais esse programa aí, que é muito bom, é demais aí. Vamos dar um abraço ao pessoal lá, que nós temos um jogo ali de, 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 jogar a mão a porção, o pessoal da do 60 para cima, é, já estou nessa, nessa time aí, hoje ainda estivemos jogando lá, convidei o pessoal para nós acompanhar, então, aquele que estiver a nós acompanhando lá, um grande abraço. Letícia, satisfação recebê-lo mais uma vez aqui, e vamos, com certeza, logo, de novo, e mais uma vez, parabéns pelo seu aniversário, e disponibilidade total aqui, o dia que você quiser vir bater papo, ou quiser fazer um fandango lá no CTG, é você que manda. Isso aí, eu, novamente, né, falando, agradeço também, uma grande satisfação, hoje estar aqui de novo, né, seu Judo, se Deus quiser, vai ter muito ainda pela frente, né, então, oi! Que tal? É, agradecer a você que nos aturou até agora, e convidar para a semana que vem, nós vamos trazer algum gaitira e contar mais uns causas também, e ouvir mais umas modas, e vamos ouvir a saideira, então. Forte abraço, e pedir ao patrão velho lá de Riba, que nos permita que nós estejam por aqui, a semana que vem, novamente. Agora uma linda valsa do, do porca, né, a luz do meu rancho. A luz do meu rancho. Se às vezes me esqueço em função da vida, em dizer que a vida pra mim é você, te ajunta comigo me faz um afago, me apronta e um amargo que vou te dizer. Andei pelo mundo sem saber amar, até te encontrar eu nunca amei ninguém. Se acaso foi rude contigo, perdoa, pois sou a pessoa que mais te quer bem. Minha confidente, amiga e parceira, fiel companheira, amor de verdade, é luz do meu anjo, a minha querência, da minha existência, essa felicidade. é umuda máis no aluno, não tem aço, é a minha querência meốt, até s harmrogão, amei, amei. A gente não sabe da vida lá adiante Mas acho importante pensar no depois Por isso me afasto do seu doce abraço Pois tudo o que faço só penso em nós dois Não temas eu volto junto com a saudade Minha felicidade é estar aqui O mundo oferece, mas tenho juízo Tudo o que preciso encontro em ti Minha confidente, amiga e parceira Fiel companheira, amor de verdade É luz do meu rancho, a minha querência Nas minhas existências, a felicidade Bom dia, Guimar Ah, é boa noite, tá certo Boa noite, boa noite João Joel Oliveira, um abraço Boa noite, boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite